Mano, olha o que eu acabei de fazer com os vólogos. Moleque! Oi coisinha meiga, tomou banho, primeira vez na vida, hein? Ah, bravo! Primeira vez na vida! Já é o terceiro banho que eu tomo aqui. Gente, coisinha meiga, coisinha meiga, coisinha meiga, coisinha mais meiga. Todo mundo vai gravar um tique no toque agora. Tranquilations. Ei, bro! Tá muito ruim! Eu sou o Joãozinho... Nossa, é sério, minha garganta não tá legal não. Vocês conseguem perceber a diferença na minha... Ó, que coisa estranha, gente! Eu sou o Joãozinho, tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E galera, é o seguinte, eu tô morando aqui na mansão de inverno já faz alguns dias. Não sei se vocês sabem disso, estão me acompanhando lá no Instagram. Por isso que eu falo que é muito importante vocês me seguirem no Instagram, porque lá eu posto literalmente tudo. Eu, a Maria, a Sara e o Henrique. A gente tá morando aqui também. Então, basicamente, a gente saiu da Debbie pra morar aqui uma temporada. A mansão Debbie vai acabar? Não, a mansão Debbie não vai acabar. Mas, infelizmente, a mansão Debbie vai ficar em off alguns dias, porque vamos estar morando aqui. E não são poucos dias, não. Vamos morar aqui muitos e muitos dias. A gente só não pode revelar quantos dias. E minha voz tá assim porque é mansão de inverno. Aqui é muito frio, meu. Fiquei gripado com a garganta muito ruim. E eu vou mostrar a todo mundo que tá morando aqui com a gente. E uma morando aqui. O Alan! Oi Henrique, eu não ligo pra ele. Desculpa. Coisinha, amiga. Ô, pequeno. Pequeno. Oi, pequeno. Gente, ele é quase da minha altura. Ô, ô, ô. Só um pouquinho maior, só. Olha como eu tô gravando. Cai, cara. LKzinho. João Dias. Calma aí. Eita. Melox. Calma. Meu primo. Esse é o Melox e o João Dias. Confunde. Galera, calma que tem mais... Não, na real tem muita gente ainda morando aqui. Quarto 2. Pode entrar. Vou entrar mesmo assim, desculpa. Ô. Jair do céu. Imagina se eu te pego pelado no vídeo. Tô te abate aqui, moleque doido. Esse moleque é doido demais. Tá mirando tudo bem e computar as coisas. Tranquilidade. E aí, tá pra lá? Ainda bem que o quartinho de vocês tá bem arrumado. Tá bem organizado, né? Coisas lindas. Tô apresentando todo mundo aqui. Tem muito tempo. Você percebeu que minha voz tá muito ruim? Sim. Ah. Não é? Meu Deus do céu. Vou dar até um aquecimento pra voz. Quem tá no quarto 1, não faço a mínima ideia. Mas não tem ninguém, pelo jeito. Galera, e olha o tamanho dessa casa aqui, mano. Se liga, é uma casa gigantesca, tesca, tesca. E tem o canal da Mansão de Inverno. O link tá aí na descrição, tá? O primeiro link na descrição tem o canal. Aí lá tem vídeo a gente fazendo tour. Apresentando todo mundo. Fazendo vários e vários desafios. Então, o primeiro link na descrição, o link do canal da Mansão. Com todo mundo junto, fechou? Então não se esquece de inscrever lá. Qual é o nome do macho da cabra? É o cabrinho, teto. Eu acho que é, eu acho que é. É bode. Ai! Mano, esse cara é muito otário. Eles gostam de apanhar. Eles gostam de apanhar de verdade. Gente, o problema é que eu tô andando pra lá e pra cá e eu não vi minha irmã hoje, o dia inteiro. Não sei se ela tá dormindo ainda. Maria? 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 Ele mais sumiu, né? Mas tá tudo bem. Mas esse aqui é o quarto dela. Já vou pegar essa pastilha aqui pra eu tomar que é pra garganta. Oxe, pastilha boa. Eu já tô falando que são ruins. Agora com uma bala na boca, uma pastilha na boca vai ser muito pior, né? Meu Deus do céu. Mano, a Maria é muito sortuda. Pegou logo um chocolatezinho. Vai, Jair. Confio em você, hein, molecote. Eu confio em você. Nossa Senhora! Vai voltar pra você desse jeito, né? Não, não, não. É na cabeça. É pra tomar. Oi, Jair. Ah, vai voltar. Mano, chega deu um arrepio ruim, sabe? Tipo aqui no coração. Caraca, o Jair acabou de engolir um. Você viu? É no melhor momento. Você viu ele babando o ovo? Que nojo. É louco. Que isso? Nossa. Depois ele até a vontade de dar uma gorfada, misericórdia. Oh. É nojento. LKzinho, você acabou de perder a cena mais feia que você ia ver na vida. O que aconteceu? O Jair engolindo o ovo. Aí ele não consegue tudo e ele baba e dá uma gorfada no final. Não acredito que eu perdi isso, não. Mas que nojo. Ali é o próximo. Ali é o próximo. É espuma. É o próximo de lá, né? Ah, você está noudinho. Eu vou, Tio. Mas... Nossa, no cabelo não cada. No cabelo, mano. Não, mas é espuma. Espuma é de boa. É de boa. Olha o cabelo dela, Jair. Meu Deus. Mano, olha o que eu acabei de fazer com os vóculos. Moleque, mas sai rapidinho. Olha o cabelo dela. Já foi, não está mais nada. Passou. Passou. Nossa, mas e aí? Vai lá, vai lá. Só queria encher o saco. Só queria encher o saco. Qual foi? Qual foi? Você para, hein? Você para! Mano, eu amei muito esse cachorro. Ai, Maria. Que amor. Que amor. É um chual muito lindo. Meu Deus do céu. Gente, eu voltei depois de muito tempo. Já faz muito tempo aquela parte atrás. Só que como vamos ficar aqui muito tempo também, não preciso gravar tudo de uma vez, entendeu? Eu vou gravando picadinho para vocês. Que maravilha. Eu posso comer essas coisas aí também? De graça? Adoro comer coisa de graça. Vamos comer esse paradinho aí também, meu brother. Mas você não sabe? Você nunca experimentou? Como você vai saber se você gosta de um gosto? O João já experimentou. O de uva? Isso aqui é tipo uma uva com morango? Não, é morango com... Uva. Com uva. Mano, eu queria muito experimentar esse, juro. Muito bem. Eu posso me envolver nesse vídeo para comer? Eu posso? Então, galera, já volta aqui para o meu vídeo, que eu vou me envolver no vídeo dele para comer aqui, né? Tô fazendo nada. Ah, João, eu não sei o que manja, fi. Como você acha que fica bom? É porque tem muita gente, aí eu queria separar. Só que eu não sei como separar. Como eu acho que fica bom? É. Você tem que tirar o Jair do vídeo. Mano, se o Jair estiver no vídeo, já era. Acabou tudo. Brincadeira, tá féssimo. Para. Vamos acabar nosso relacionamento aqui não, viu? Na frente todo mundo. Mano, a gente tá arregaçando. Oh, isso aqui é de polvo. Você gostou desse aqui, Jairzinho? Gostei, Zé. Não gostou, Zé. Não gostou. Não gostou desse aí? Isso aqui é ruim, você quer semente, Zé. Isso aqui é péssimo. Não, esse é ruim. Esse é bala de carne. A semente eu gostei. A semente não é ruim. Ah, eu gostei. Esse cara dá para hamsters, Zé. É uma semente docinha. Olha aqui, olha aqui. Se eu dou isso para o meu hamster, fi, ele me ama para sempre. Porque eu achei gostoso. Tem sal. Tá indo com sal, mas esse aqui é o melhor. Será que a gente tá ruim porque a gente não salgou? Porque esse é tipo... Esse aqui é muito bom. Esse é bom. Ah, esse aqui é gostoso também, ó. Aí, mas a Fini... É que a Fini até acabou de tão boa. Era melhor. Não era? Não. Muito boa. Nossa, era muito gostoso, meu Deus. Esse é apimentadinho. Natural. Mas é gostoso esse aí também, né? Apimentadinho. Mano, mas eu quero muito comer esse aqui, ó. Eu também quero saber se é mole. Mano, parece uma uva com morango. Ah, e é uma bala de uva com morango, eu acho. Eu acho que é uma bala. Gente, é sério. Tanto de comida asiática que eu tô comendo aqui, eu acho que eu nunca comi na minha vida inteira, somando a vida toda junto. Ó, esse aqui é de pimentão. Esse aqui é de pimentão. É bom? Eu gostei. Caraca, eu tô brincando agora. Mas é muito gostoso. Joãozinho ou João João? Mano, sinceramente, eu sou mais estiloso, mas... Mas o pai manda também, né? É, nós dois. Ou agora não dá, né? Jair. É, a irmã dele falou. É isso. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. É um vídeo bem diferente do que a gente costuma trazer aqui no canal. Foi meio que um vlog mostrando o nosso dia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e também da house, né? Dessa novidade que a gente trouxe pra vocês. Fiquem de... Olha o AD! O AD tá tirando... Ai! AD batendo a minha perna. Para! Seguem nas redes sociais da Moção de Inverno que a gente tá postando vários vídeos legais lá. Quanto no TikTok, quanto no YouTube. E é isso, gente. Deixa o like, se inscreve no canal e beijo! Tchau!